What's up guys? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Marcelo Channel Pra quem não sabe, eu sou o Marcelo, moro atualmente aqui nos Estados Unidos E esse aqui é o meu amigo ET, né? Então vamos sentar aqui que hoje o vídeo tá interessante, né? Então pessoal, vídeos básicos, né? Tô falando aqui é fazer vlogs e vídeos básicos, né? Que é vídeos diretos, pra você saber como é que realmente é a realidade aqui Então, muita gente perguntando como é trabalho aqui nos Estados Unidos Bom pessoal, trabalho pra pessoas imigrantes aqui, vamos lá É desse jeito, você vem Aqui não existe trabalho fixo, pelo menos assim, fixo de carteira assinada Igual no Brasil, o pessoal assina sua carteirinha lá Depois de um tempo, se você sair, você tem três meses recebendo pelo segundo desemprego Aqui não existe isso Aqui você é o quanto você produz Aqui você é o quanto você trabalha E quanto você trabalha? Depende Se for fechado o seu dia Então se você trabalha até Por exemplo, você trabalha quantas de horas e você ganha o dia Por exemplo Eu ganho o dia Eu não ganho por hora Então, por exemplo As pessoas normalmente quando vão me buscar aqui Ou quando eu vou pro trabalho lá Eu fico mais ou menos entre sete da manhã Seis e meia da manhã Até umas cinco da tarde Terminou a hora Vou pra casa Já ganhei meu dia Entendeu? E tem gente que ganha a hora Então, por exemplo O patrão ou a pessoa Você vai pro trabalho Assim que você chega no trabalho Começa a trabalhar Tá contando a sua hora Você fez dez, oito, nove, sete horas Você vai ganhar por hora Então é mais ou menos assim que funciona Pra gente que não somos americanos E não trabalha com Com carteira assinada Que é a famosa social aqui Não tem isso É mais da boca De boca Você não tem contrato Você vai nos acertos Que você faz boca a boca Então é assim que funciona As pessoas aqui Não tem esse negócio De ficar parando Pra tomar um cafezinho Para pra comer um lanchinho Não, vamos almoçar É uma hora de almoço Não tem isso, pessoal Aqui não existe isso Aqui é você simplesmente Pelo menos eu tô falando Nas minhas experiências Não sei como é que se passa No lift, no Uber O pessoal que tá no carro O que é que eles fazem Se eles pegam Tiram uma hora de descanso Eu não sei Como é que eles funcionam Mas pelo menos é a área de mulher Que é faxina Eu sei que não é essa moleza E nem a de construção Construção quer dizer várias coisas Quer dizer trabalhar com madeira Quer dizer trabalhar com cerâmica Quer dizer trabalhar com pintura Várias funções na construção Se torna a construção E mulheres normalmente É faxina Não tem pra onde correr Não tem pra onde dizer assim Não, eu vou trabalhar na minha área Não, é faxina Pelo menos de início Você que tá sem inglês Ou que tem um inglês Mais ou menos Você que não tem experiência De nada Só na sua profissão no Brasil Você vai ter que trabalhar Na faxina É a realidade da mulher aqui O homem A realidade do homem É chegar e eu ir pro Uber Ou ir pra construção Não é chegar e ir pro seu trabalho Por exemplo Eu no Brasil Eu trabalhava muito Por causa que eu fazia Produção audiovisual Que é cinema E terminei Já chegando aqui na construção Se eu vou trabalhar com câmeras Com filmagem Com produção de vídeos De filme E só vai dizer Daqui a um tempo Quando eu tiver com o inglês Eu tiver Né Conhecimento naquela área As pessoas que trabalham naquela área O que é que eles vão arrumar pra mim Mas por enquanto Você tem que chegar aqui E trabalhar no que tem pra trabalhar Entendeu Então é isso que acontece Você não pode ter moleza Assim De chegar e falar Não Eu vou trabalhar na área Que eu Que eu sempre quis Não Você tá no país dos outros Você já não tem Você não sabe Vamos dizer que você não fala inglês Você já não fala a língua do pessoal Você ainda quer escolher o trabalho Ou você quer Não é possível Que você quer trabalhar melhor Que os americanos Não Eu vou explicar como é Os americanos Assim em si Os americanos Eles largam mais cedo Que os brasileiros Normalmente em construção Em faxina Acho que faxina Nem Raramente americana Trabalha em faxina Mais brasileiras Imigrantes Imigrantes que eu falo É todas as pessoas Que não fazem parte Da América Por exemplo Indiana Portuguesa Hispana Todas as mulheres Que não são Americanas Que não nasceram aqui São imigrantes Como homens também Quantidade Valor O valor aqui Ele varia muito Assim Você pode chegar aqui Ganhando No dia Você pode chegar aqui Ganhando 80 o dia Como 90 Como 100 Como 110 Como 120 Como chegar aqui E dar sorte E ganhar já 150 o dia Então varia muito Varia do trabalho Varia do Do empregador Que está ali Ele chamando para trabalhar A hora Já varia Entre 10 horas 10 dólares a hora E Né Assim 10 a 12 A 13 dólares a hora No início Depende também Da área Para mulheres Mulheres ganham Um pouco menos Do que o homem Na construção Porque é óbvio Construção é uma coisa Não que seja Menos pesado Mas é uma coisa Com muito mais responsabilidade Você está trabalhando Com uma construção Por exemplo Você fez alguma besteira Querendo ou não É uma responsabilidade Uma responsabilidade maior E faxina Não é tipo Você vai fazer a faxina Ok Mas não tem aquela coisa Mas se você errou Algum produto Você não vai Estragar a casa da mulher Entendeu? Não é feita a construção Que você pode Fazer uma coisa errada Que vai ter que arrancar Para poder fazer de novo Por isso que eu acho Que as mulheres ganham menos Eu não sei Se também é o valor Que as chefes também ganham Que não pode pagar mais Mas na construção Você pode chegar A 30 dólares a hora Já na faxina Eu acho que faxina É mais o dia As mulheres não trabalham Muito a hora não Pelo menos É o meu conhecimento Elas trabalham mais por dia Então Uma faxineira Uma pessoa que chegou agora Ganhando Por volta de 100 dólares Por dia Já Se você for pegando experiência Eu já vi mulheres Ganhando 180 Por dia Né? Já homens na construção Na área que eu trabalho Pode chegar a 300 dólares O dia Entendeu? Tem homens na madeira Que conseguem chegar A 500 dólares por dia Tem chefes de trabalho Que quando não tem trabalho Vai trabalhar em outra empresa De amigos Ganham 500 dólares o dia Então Varia muito, né? É isso que eu tô dizendo a vocês É o tempo que vai dizer É a experiência que vai contar Então você é O que produz Bota na cabeça Estados Unidos Você é o que produz Entendeu? Se você produz uma coisa Que vai render Mais lucro Pro chefe A tendência Ele aumenta seu salário Se ele não estiver aumentando Você tem que pedir Entendeu? Então é isso aí É Deixem perguntas aí pra mim Eu tentei ser O mais óbvio Possível O mais objetivo Possível Pra vocês entenderem Mais ou menos Como é que é Aqui nos Estados Unidos Sobre isso De Você pensar Que vai ter Uma coisa certa Não é certo Você tá trabalhando Hoje numa área Não é amanhã Entendeu? Você tá trabalhando Um mês Com aquela pessoa Amanhã ela pode dizer Assim Não É Eu tenho que trabalhar Só agora E aí? Já era Amanhã você não tem Mais trabalho Você já tem que Arrumar com outra pessoa Então é isso Então é isso que você Bota na cabeça Que não tem Trabalho fixo Entendeu? A gente que é imigrante Não tem trabalho Físico Físico É Ai O inglês Tava na minha cabeça Não tem trabalho Fixo Então é isso daí É Pra vocês aí Entenderem Eu disse o valor Disse o Como é que funciona Aqui E não seja Não faça moleza No trabalho aqui Entendeu? Se você é o que produz Então você não pode Dar moleza Se você Quanto mais Você correr atrás Mais trabalhar Mais mostrar serviço Mais chance De você receber Um salário maior Então É isso que eu tenho Que falar a vocês Deixem nos comentários aí Dicas Se eu tô indo bem As explicações Que eu tô dando E perguntas Que eu posso fazer Vídeos Respondendo essas perguntas Então Esse vídeo Foi por causa De duas Três perguntas Que eu Iguais E eu vi Que muita gente Tá querendo Saber sobre isso E eu terminei Fazendo esse vídeo Então é isso daí Marcelo Channel Tamo junto E vou tentar Fazer um vlog Porque Meu carro Tá sem placamento E tá sem seguro Então eu não posso Andar com ele E você já sabe Quando eu vou sair E eu vou sair No carro de alguém Provavelmente Com alguém Então Se for pessoas Que eu não tenho Intimidade pra fazer Vídeos Eu não vou fazer Então Como a maioria Das pessoas aqui Eu não faço Vídeo junto Normalmente Eu faço Vídeo com Mateus Eu faço Vídeo Fiz o vídeo Com Ítalo Então são pessoas Mais da minha Faixa etária E como eu tenho Mais Assim Amizades Velhas Né Assim Amizade assim Com pessoas Mais velhas Que eu Uma época De 40 50 anos Então a maioria De meus amigos São dessa idade É E quando eu encontro Amigos da minha idade Aqui E eu falo com eles Eles entendem muito bem Até gostam De aparecer Porque né Estão sendo Jovem gosta De aparecer Não adianta Já a gente Mais velha Não gosta Gosta de ficar na dela Ter a vida dela Sem ser exposta E eu Acho isso No direito delas Então É isso que acontece Mas quando eu tiver Com o meu carro Emplacado Se vocês quiserem Saber também Sobre carro Como é que é Comprar carro Como é que é Emplacar carro Como é que é Tirar carteira aqui Vocês vão Bota aí Nos comentários E eu vou respondendo Na medida Do que eu conheço Então eu só vou falar Uma coisa que eu tenho Conhecimento Por isso que eu demorei Muito pra poder Fazer esse quadro aqui Porque eu preferi Ter uma experiência Pelo menos De no mínimo Quase um ano Pra poder viver Realmente isso aqui Pra depois não sair Falando o que eu não sei Então Tudo que eu falo aqui É uma coisa que realmente Acontece aqui E é isso aí Deixa o like Comenta aí Compartilha Se for ajudar alguém Saber como é que eu trabalho aqui E Tamo junto